O que deu o outro, rapaz? Ele voltou? Opa! Ué, ele voltou? O que deu o Rafael? O que deu, é? Ele voltou atrás dele? Hahahaha Estava espiada lá, para lá Ué, aí vai perder o cara aqui, pronto, aí complicou tudo Ah, tem a dota ali, falaram que estava lá para ser aqui Ele já está no centro Ah, é aqui? É, não é ali, não A gente já tá no centro, ali é o centro, quando a gente apontar ali na ciclovis, cê vai olhar à direita e vai ver, já é o centro da... Não sei... Ué? Ele voltou! Ah, então vambora, se ele não tá ali, ele tem que acompanhar a gente. ... ... ... Tchau, tchau.